Quem considera-se o favorito para a Superiores da Vigilatania? A partida é 50 a 50. O Atlético tem a vantagem de estar em competição. E nas últimas semanas tem jogado duas vezes por semana e portanto tem um ritmo mais elevado que o Atlético. O que queres? Ou queres que hagas 4 vezes mais? Exactamente. Ok?